Olá a todos e sejam bem-vindos, meu nome é Fontana e hoje estou aqui pra reagir ao clipe novo da patroa, gente, a rainha Anitta. Eu sou arroba Fontana no Instagram, arroba It's Fontana no Twitter e no TikTok. Já se inscreva neste canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com todos os fãs da Anitta. Já deixa aquele like babadeiro e vai comentando tudo aqui embaixo o que você tá achando. Tá passada? A música se chama Sextoa, ai Brasil eu amo, e em parceria com o Renan da Penha. Gente, o que a gente vai esperar disso? Toque-me tremendo, vambora! Eita! É o que eu tô achando que é? Perfeito! Gente, eu tô chocado! É o que eu tô achando que é? São brinquedinhos? Eu tô que... Gente, eu tô tímida, tô animada aqui, Brasil! Segura! Que delícia! Muito gostosa, patroa, tu é gostosa, viu? Nossa, Renan da Penha eu te fazia muito também, viu? Ai, eu no futuro, eu amei! Eu amo um clipe futurista! Nossa, que delícia! Se me chama Seu, vai! Nossa, ela tá muito sarada, gostosa pra caramba! Eita! Perfeita! Anitta, você é perfeita em tentar isso, patroa! Ei! Ai, eu queria participar desse clipe! Nossa, gente, esse homem é muito bonito! Ele é gato demais, ele é muito gostoso! Gente, eu tô chocada! Calma, calma, calma! Meu Deus, uma água! O que foi esse clipe, produção? Brasil, que calor! Meu Deus, o fogo! Eu amei! Anitta sempre, né, gente? A rainha do Brasil não tem jeito! Não tem jeito! Não tem o que falar! Perfeita! Nossa, que calor, gente! É muita sedução! Como é que faz? Pra seduzir assim? Me ensina a seduzir assim, Anitta? Desse jeito? Sextou mesmo, hein? Agora sim! Hashtag sextou! Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui! Eu sou a Roba Fontana no Instagram, é a Roba It's Fontana no Twitter e no TikTok! Já se inscreva neste canal se você ainda não for inscrito! Nesse canal temos muitos vídeos de react! Eu sou muito fã da Anitta! Gente, Anitta, eu te amo! Se você estiver assistindo isso aqui, perfeita! Amei esse clipe safadinho! Essa música safadinho! Essa sedução, essa coisa de webcam! Ai, gente, perfeita! Eu tô aqui agora seduzida, viu, Brasil? Eu fui seduzida pelo ritmo da Anitta e pelo Renan da Penha também, os dois, viu? A gente faz tudo aqui, não tem problema não! Inclusive, adoro! Um beijo gigantesco e até a próxima! Bye! Uh! Marloquinha Ta-na-na-na-na-na-na-na-na tra-na-na-na-na-na-na-na!